A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 709, de 2015, em turno único para o qual designou como relatora a deputada Laura Serrano. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.609, de 2018, em turno único de autoria do deputado Nozinho, que declara de utilidade pública a Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária de Itabira, com sede em Itabira. Este deputado, relator da matéria, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Laura Serrano? Sim. Como vota o deputado Gleicon Franco? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Sim, presidente. Aprovado o projeto. Requerimento número 1385 de 2019, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, pedido de providências para a realização de intervenções de melhoria de infraestrutura no Parque Nacional da Serra da Canastra, inclusive sinalização e calçamento de vias de acesso. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1389 de 2019, turno único, requer que seja reformulada manifestação de pesar pelo falecimento de Otávio de Souza Clementino. Autor, deputado Gustavo Santana. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 1390 de 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências para que sejam desenvolvidas linhas de financiamento e ações de atração de investidores para o fornecimento de equipamentos e instalações necessárias em empreendimentos de florestas plantadas e na transformação da madeira, em especial o produto de carvão vegetal. Autor, comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos rítricos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bruno Engler, requerimento de comissão 2.405 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a reforma da Previdência e os seus impactos para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais e de seus respectivos municípios visando a recuperação das contas públicas. A presidência recebe o requerimento para posterior apreciação. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Nada mais havendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.